Mãe Mostrou o seu luar Pra ver minha águia de ouro passar Ave santa Mulher que me guia O nosso azul e branco É de Maria O céu se abriu Mostrou o seu luar Pra ver minha águia de ouro passar Ave santa Mulher que me guia O nosso azul e branco É de Maria Minha mãe Divina dona da terra Sentimento de amor é magia Abençoa esse carnaval Derrama a sua luz Sagrada em todos os vós Deusa Deusa do sol e da lua De faces marcantes Dama universal Trago Trago aqui a minha prece Rainha Clemente Deu fruto O rei salvador África Chorou Tanta dor Mãe abrigado Mãe abrigado Mão de flores E meus filhos Queita na fogo de chão Iluminando o terreiro da miscigenação Sobrinha Sublime a paixão Deu fruto Mãe abrigado Mãe abrigado Mãe abrigado Mãe abrigado Daneja Desenvolvido E meu marido Sentimento de amor É magia Abençoa esse carnaval Se Deus quiser Derrama a sua luz Sagrada em todos os vós Deusa Deusa do sol e da lua De faces marcantes, dama universal Trago aqui a minha prece Rainha, clemente, eu fruto O rei salvador Chorou, chorou tanta dor Mãe africana, aonde for esse desfilho Sua bênção, sua senhora Rei, cada palmo de chão Iluminando o terreiro da miscigenação Chorou, chorou tanta dor Mãe africana, aonde for esse desfilho Em cada palmo de chão Iluminando o terreiro da miscigenação Sublime a paixão É a orgulhinha É a esposa Faz mais sem isso o meu caminhar Formosa Estende o teu amor Vai lá, meu césar, que vem de história e porta a bandeira Vai lá, da batueira do Brasil Hoje a Pompeia contando te pede perdão O céu se abriu, mostrou seu luar Pra ser minha águia de ouro passar A descansa, mulher que me guia O nosso azul e branco É de onde? É de Maria O céu se abriu, mostrou seu luar Pra ser minha águia de ouro passar A descansa, mulher que me guia O nosso azul e branco É de Maria O céu se abriu, mostrou seu luar Pra ser minha águia de ouro passar A descansa, mulher que me guia O nosso azul e branco É de Maria O céu se abriu, mostrou seu luar Pra ser minha águia de ouro passar A descansa, mulher que me guia O nosso azul e branco É de Maria O nosso azul e branco É de Maria O nosso azul e branco É de onde, gente? É de Maria O nosso azul e branco 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 É de Maria